Música Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje vocês vão aprender a tocar a música Seek and Destroy do Metallica na íntegra Vamos lá! Para tocar essa música nós vamos usar bastante distorção e durante a explicação eu vou fazer alguns comentários sobre a posição da chave seletora de captadores para vocês saberem qual som fica mais legal para cada parte da música que eu vou ensinar Eu dividi essa música em 9 partes e o solo inteiro será ensinado no final da aula, ok? Vamos para a primeira parte! Essa música já começa com um riff, fica o seguinte Música Nessa música nós vamos usar muito a palhetada para baixo Então vale ir treinando a técnica bem devagar para você ir se acostumando e conseguir tocar as partes mais rápidas Eu dividi esse riff em 3 partes Vou começar tocando a parte 1 bem devagar e depois eu ensino Música Na primeira parte começamos tocando a corda lá solta duas vezes Então tocamos a corda sol na sétima casa apertando com o dedo 2 Depois fazemos um hammer-on na casa 8 da mesma corda usando o dedo 3 O hammer-on é tocar a nota e depois bater com o dedo na casa da segunda nota Vou repetir Toca E baixo Depois do hammer-on, tocamos novamente a corda sol na sétima casa Na sequência, tocamos a corda lá solta apenas uma vez E fazemos igual, só que para a corda ré Olha só Hammer-on Sétima casa Agora eu vou tocar a segunda parte do riff bem devagar e depois eu ensino Música Na segunda parte, tocamos a lá solta Depois corda lá na oitava casa usando o dedo 3 para apertar Música Mesma corda na casa 7 com o dedo 2 Música E depois tocamos a ré na quinta casa usando o dedo 1 Música Música E para finalizar, tocamos a corda ré na sétima casa usando o dedo 3 Música Toda a sequência de 1 a 2 deve ser repetida 8 vezes Agora eu vou tocar a terceira parte bem devagar e na sequência ensino para vocês Música Após tocar a sequência 8 vezes Começamos fazendo o slide da casa 7 para a casa 9 da corda sol com o dedo 3 O slide, tocar a nota Música Manter o dedo apertado e arrastar Música Até a casa da nota final Música Depois do slide, tocamos novamente a nota da sétima casa, mas usando o dedo 1 para apertar Música E depois tocamos a corda ré na nona casa usando o dedo 3 Música Voltamos a casa 7 da sol tocando uma vez Música E depois casa 9 da ré Música Casa 8 com o dedo 2 Música E casa 7 com o dedo 1 fazendo o slide até a quinta casa Música Ok Agora eu vou tocar a segunda parte da música e depois eu mostro como fazer Música 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 Agora eu vou tocar a segunda parte da música bem devagar E na sequência eu ensino como se faz Música Música Para começar a tocar a segunda parte da música Nós vamos tocar a corda misona solta 4 vezes Música E depois vamos fazer uma pestaninha com o dedo 1 na casa 5 Cordas lá e ré E tocar uma vez Música Nós vamos repetir essa sequência da casa 5 e 7 mais uma vez Olha só Música E depois tocar a corda misona solta 4 vezes Música Música Para terminar o riff Tocamos a corda lá na sétima casa usando o dedo 3 Música Música Mesma corda na casa 5 usando o dedo 1 Música E passamos para a misona Tocando na sétima casa usando o dedo 3 Música E depois na casa 6 usando o dedo 2 Música Nós devemos tocar toda essa sequência 8 vezes para completar a parte Ok? Vamos para a terceira Eu vou tocar a terceira parte da música E na sequência eu ensino como tocar Vamos lá Música Agora eu vou tocar a terceira parte da música bem devagar E na sequência eu mostro como se faz Música No terceiro riff da música Vamos começar tocando a corda misona solta 12 vezes Música Nas músicas dessa banda É muito comum tocar a corda misona solta nos riffs Então treinem bem a palhetada para baixo Para ir acelerando aos poucos Treinem também a palhetada abafada Colocando a palma da mão sobre a ponte Música Depois de tocar a corda misona solta Vamos tocar na mesma corda na casa 7 usando o dedo 3 Música E depois na casa 6 usando o dedo 2 Música Tocamos a corda misona solta Tocamos a corda misona solta na sétima casa usando o dedo 3 Assim Música Toda essa sequência se repete 8 vezes Ok? Agora eu vou tocar o pré-refrão da música normalmente E depois eu vou ensinar Essa parte é chamada de pré-refrão Porque ela faz a ligação entre as primeiras partes E o refrão da música Vamos ver como fica Eu vou tocar a primeira parte do pré-refrão bem devagar E depois eu ensino para vocês Música Para fazer o pré-refrão Começamos fazendo uma pestaninha na casa 5 das cordas ré e sol E tocamos uma vez Música Depois tocamos a corda lá solta 3 vezes Música Voltamos na pestaninha na casa 5 Tocando uma vez Música E depois passamos para a casa 7 das mesmas cordas Usando uma pestaninha com o dedo 3 Música Ou os dedos 3 e 4 Como eu mostrei no riff 2 Música Voltamos na pestaninha da casa 5 Tocamos uma vez Música Nós vamos repetir toda essa sequência 3 vezes Segunda parte Eu vou tocar bem devagar E na sequência ensino para vocês Música Música Na segunda parte Começamos tocando a corda sol na sétima casa Usando o dedo 3 Música E depois tocamos a mesma corda na casa 5 Usando o dedo 1 Música Então passamos para a corda Ré E tocamos Casa 7 Casa 6 E casa 5 Música Então repetimos a mesma sequência na corda Lá Casa 7 Música 6 Música E 5 Vamos para a terceira parte Para tocar a terceira parte desse riff É só repetir a primeira parte que eu ensinei Ok A quarta parte Vou tocar bem devagar E depois ensino Música Na quarta parte do riff do pré-refrão Nós vamos repetir a quarta parte do primeiro riff da música Mas nós vamos tocar duas vezes ao invés de uma Assim Música O refrão dessa música é bem mais fácil que as outras partes Olha só Música 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 Agora eu vou tocar o refrão dessa música bem devagar E na sequência eu mostro para vocês como fazer Para tocar o refrão Nós vamos começar montando um power chord de sol Na décima casa da corda Lá E décima segunda casa da corda Ré Usando os dedos 1 e 4 Nós vamos tocar uma vez Música E depois voltar com o power chord de uma casa Até o Fá sustenido Música Voltamos mais uma casa para o Fá Música E depois fazemos a mesma coisa Chegando na casa 7 da corda Lá Fazendo o Mi Assim Música Depois é só tocar a corda Misona 15 vezes Agora eu vou tocar a quarta parte Que vem logo antes do solo de guitarra Vamos ver Música Música Eu vou tocar a quarta parte bem devagar E na sequência eu ensino para vocês Música A quarta parte é um pouco mais rápida Então é legal dar umas pausas Para não ficar com a mão cansada Enquanto se está aprendendo Nós começamos tocando a corda Ré Na quinta casa Usando o dedo 1 Junto com a corda Lá E depois tocamos a corda Lá Solta duas vezes Voltamos para Ré Tocando na sétima casa Com o dedo 3 E depois Lá solta duas vezes Novamente Ré na sétima casa E Lá solta apenas uma vez Música Então fazemos uma pestaninha Com o dedo 1 E tocamos na quinta casa Das cordas Ré e Sol Música E depois Lá duas vezes Música E voltamos para a sétima casa da Ré Música Repetimos o Lá duas vezes E corda Ré na sétima casa Música E depois tocamos Lá solta Música Então voltamos uma casa Com a pestaninha Tocando na quarta casa Das cordas Ré e Sol Música E tocamos mais duas vezes A sequência de Lá solta Duas vezes Música E Ré na sétima casa Música Música Para finalizar Lá solta uma vez Música Terceira casa Usando o dedo 2 Música Segunda casa Com o dedo 1 Música E Solta Música Então repetimos a mesma sequência Na corda Ré Música 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 Depois Lá na casa 3 Música E Lá solta Música Nós devemos repetir esse riff Quatro vezes Agora nós vamos fazer a base Do solo de guitarra Que tem a palhetada pra baixo Bem rápida Eu vou tocar na velocidade normal E depois eu ensino como fazer Música 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 Agora eu vou tocar a base Do solo de guitarra Da música Bem devagar E na sequência eu ensino Música 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 A base do solo é um conjunto de dois riffs O primeiro riff é idêntico ao refrão da música Com uma única diferença Ele é tocado bem mais rápido Na segunda parte Nós vamos fazer o riff quatro Que eu já ensinei Com algumas pequenas diferenças Nós vamos tocar todas as posições Que eu ensinei Uma corda acima Dessa forma Música 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 Tem uma pequena diferença No final dessa base do solo Tocamos o power cord Tocamos o power cord De lá Agora chegou a hora Da parte final da música Pra ensinar Eu vou dividir essa parte em três Mas primeiro eu vou tocar ela inteira Na velocidade normal Vamos lá Música 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 Agora eu vou tocar a primeira parte do riff final Bem devagar E na sequência ensino pra vocês Música Na primeira parte do riff final Vamos fazer os mesmos power cordes do refrão Mas numa ordem um pouco diferente Nós começamos com o power corde na casa dez da corda lá E casa doze da corda ré Tocamos uma vez Voltamos a posição uma casa E tocamos mais uma vez Então tocamos a corda misona solta duas vezes Música E depois voltamos ao power corde anterior Tocando uma pra baixo Música E voltamos mais uma casa Tocando uma vez Música Então tocamos misona Duas vezes novamente Música E voltamos ao power corde na casa oito Tocando uma vez Música E voltamos mais uma casa no braço da guitarra Tocando uma vez o power corde da sétima Música E então tocamos a corda misona seis vezes Música Voltamos ao primeiro power corde Na casa dez E fazemos a mesma ordem Até tocarmos a corda misona duas vezes Música Música Agora vamos tocar o power corde da nona casa Música E mudar para a casa dez da corda misona Tocamos a corda misona Na décima casa E a lá na décima segunda casa Música Então tocamos a misona mais duas vezes soltas Música Voltamos ao power corde na casa dez Música E subimos para a corda misona na casa doze Música Música Para finalizar Tocamos a corda solta seis vezes Música 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 Essa sequência vai se repetir quatro vezes Música Agora a segunda parte Que eu vou tocar bem devagar E depois ensino Música 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 Na segunda parte do riff final Vamos alternar vários power cordes Com notas misona Começamos tocando a corda misona duas vezes Música Música Então fazemos um power corde de mi Usando a forma semelhante ao acorde de mi menor Música Música Ou uma pestaninha na segunda casa das cordas lá e ré Música Música Depois tocamos a corda misona mais duas vezes Música Música E fazemos o power corde de sol na terceira casa da misona Música 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 Repetimos mais uma vez a misona duas vezes Música Música E tocamos o power corde de fá sustenido Uma casa atrás do que eu ensinei agora mesmo Música Misona duas vezes novamente Música E voltamos ao power corde de sol Música Para terminar Tocamos de novo a misona duas vezes Música E em seguida tocamos o power corde de lá na quinta casa Fazendo o slide até a posição do power de sol Música Terceira parte Vou tocar bem devagar E na sequência ensino para vocês Música 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 Para começar essa parte Vamos tocar a corda misona solta duas vezes Música E fazer a sequência de slide e notas voltando uma casa no final do riff 1 Música 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 Nós vamos repetir essa parte três vezes Depois vamos tocar a corda misona solta quatro vezes Música Música E acabar fazendo uma pestaninha na décima segunda casa E tocando as cordas de ré a mizinha Música Música É isso aí Agora eu vou tocar o solo da música E para fazer a base junto comigo Eu chamei o Adriano Música 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 Os solos dessa música são feitos utilizando a escala pentatônica de mi menor No começo do primeiro solo Vamos fazer um slide da casa 12 para a casa 15 da corda 5 Assim Música 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 Depois vamos alternar um conjunto de notas com hammer-ons e pull-offs Música Música E depois vamos alternar entre as cordas si e mizinha Música 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 Para terminar o solo nós vamos fazer um bend de uníssono Que fica assim Música Música Agora o segundo solo Para começar esse solo vamos tocar três vezes na sétima casa da corda mizinha Música Música Então vamos alternar entre vários pull-offs e notas nas cordas mizinha e si Música Música E depois vamos continuar seguindo a escala pentatônica na região da sétima casa nas cordas sol e ré Música Música Para finalizar vamos fazer um bend de um tom na nona casa da corda sol Release e pull-off para a 7 Música Música E a última nota é a nona casa da corda ré tocando uma vez Música 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 No terceiro solo começamos fazendo um bend de um tom na décima sétima casa da mizinha Música 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 Depois vamos fazer várias notas fora da escala Primeiro montamos uma pestaninha na casa 15 das cordas sol, si e mizinha E tocamos Sol Música 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 Agora voltamos uma casa, tocamos uma vez Música E mais uma casa e tocamos uma vez Música Subimos para a corda si e tocamos na décima quinta Música E na décima quarta Música Agora usando a palhetada sweep vamos tocar na sol na décima sexta Música E ré na décima sétima Música Para terminar vamos fazer um bend de um tom na décima quinta casa da corda si E depois o release Música Para seguir a gravação original não é necessário fazer o release completo A gente pode parar no meio da nota Música Música Agora chegamos no quarto solo da música Que eu dividi em seis partes Na primeira parte vamos tocar algumas notas fora da escala que estávamos usando A intenção do compositor é que fosse feita uma escala com notas aleatórias Seguindo uma ordem dos dedos mais ou menos assim Quatro Três Dois Um Quatro Três Dois Um Quatro Três Dois Um Seguindo a gravação original o solo fica assim Música Música Na segunda parte do quarto solo vamos fazer uma escala pentatônica como eu ensinei no segundo solo da música Nós vamos usar vários pull-offs Na terceira parte do quarto solo nós vamos usar uma escala pentatônica descendo no braço Nós vamos usar muitos hammer-ons e pull-offs e muitos slides e bends Olha só bem devagar Música 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 Na quarta parte do solo começamos tocando a última nota que fizemos na parte 3 E fazendo um slide para a décima quarta casa da mesma corda Música Então fazemos um padrão com muitos bends e palhetado alternado A sequência inteira vai ficar assim Música Na quinta parte do solo nós vamos subir no braço da guitarra fazendo uma pentatônica de Mi menor Ele vai usar um padrão com muitos pull-offs e palhetados alternados Fica assim Música Na sexta e última parte do solo nós vamos fazer uma escala pentatônica de Mi menor como fizemos na parte anterior Mas dessa vez nós vamos descer o braço da guitarra usando muita palhetada alternada e alguns pull-offs Nós vamos fazer um slide na casa 12 da corda sol até o começo do braço Olha só Música 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 É isso aí Essa foi a nossa aula da música Seek and Destroy da banda Metallica E se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão é só deixar um comentário aqui embaixo E acessar os vídeos de outras aulas que estão na página do Cifra Club Eu espero que todos tenham aprendido Mãos à obra e falou! Música 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 Música